E o governo do estado vai assumir a administração do Serof, que é o centro de referência em oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, também chamado de Hospital de Olhos da UFG. A expectativa com essa mudança é diminuir a fila de espera e melhorar o atendimento aos pacientes. Foi dia do Edson passar por mais uma consulta. Ele faz tratamento para uma inflamação no olho. Embaça a visão de uma forma que você não consegue enxergar. Não é problema com óculos. O tratamento do Edson é no Serof, centro de referência em oftalmologia. É o Hospital de Olhos da UFG, que agora passa a ser administrado pelo governo do estado. Por mês, 5 mil atendimentos são feitos no local. Mas muitos pacientes reclamam da demora para marcar consultas e exames. Para conseguir, muita gente já madrugou na porta. Nós estamos aqui desde a meia-noite. Já tem mais ou menos 30 dias por aí que a gente está tentando. Com o anúncio na mudança da administração, a promessa é dobrar a capacidade de atendimentos. Primeiro, disponibilizar um pouco mais de 6 mil vagas novas por mês para atendimento. Então, quem vai regular todo esse atendimento, por isso que o nome chama regulação, é as unidades de saúde da atenção primária, dos programas de saúde da família, enfim, as unidades que têm vínculo direto com o complexo regulador estadual. A mudança começa para valer no dia 1º de julho. A principal diferença sentida vai ser na regulação, que é a fila de espera. Nenhum paciente vai precisar mais entrar no sistema da Prefeitura de Goiânia, como acontece hoje. A partir de julho, a administração dessa fila vai ser feita pelo governo do estado. Agora a gente vai conseguir enxergar a fila do estado como um todo e, dessa forma, a gente trabalhar com critérios de priorização para atender cada uma das pessoas, independente do CEP que ela estiver. O que não muda é a presença de professores, alunos e médicos da UFG no contato com os pacientes. O governo de Goiás também disse que vai assumir parte dos custos do hospital. A gente fez um convênio com o Serof, um convênio de 1 milhão e 800 mil reais por mês, ou seja, não precisa agora dar uma volta para que o recurso chegue até o Serof.